Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma receitinha para vocês deliciosa e fácil de fazer. Simplesmente eu vou usar manteiga, uma colher de manteiga, uma caixinha de leite moça, duas colheres de leite em pó. Esse vai ser o recheio que a gente vai usar. Esses copinhos eu vou usar para fazer ele. Adivinha o que é? É uma trufa, uma trufa feita no copinho. Muito fácil de fazer, muito fácil de tirar, desenformar depois, não precisa untar. Bem simples, você pode usar esse copinho e pode usar o maior também, que eu não tenho, mas o tamanho que você quiser usar. Eu vou usar esse pequeno. Aqui na nossa panela a gente já tem a leite moça e uma colher de manteiga, tá bom? Eu vou colocar as duas colheres de leite em pó e vou levar para o fogo até dar o ponto. Olha só meninas, já coloquei por último o leite em pó. Agora eu vou levar o fogo, mexendo sempre, sem parar, porque dependendo da hora que começar a dar o ponto, se você não mexer direito, ele começa a grudar. E a gente não quer que grude nem queima, né? Olha meninas, já deu ponto, já desliguei o fogo. Agora eu vou desenformar e vou deixar esfriar. Aí eu vou preparar os copinhos para vocês verem. Eu gosto de fazer o recheio primeiro, porque tem que esperar esfriar, né? Para poder usar. Então eu gosto de fazer ele primeiro, tá bom? Olha meninas, eu vou deixar esfriar. Ó meninas, eu coloquei num pirex. Agora eu vou esperar esfriar, tá bom? Enquanto esfria, a gente vai preparar os copinhos. A gente vai usar esse chocolate da Garoto. Olha. Você pode estar derretendo em banho-maria. Pode derreter no micro-ondas. No micro-ondas, a gente mexe e põe lá 5 segundos. A cada 5 segundos, você dá uma mexidinha. Até ele derreter por completo. Não pode esquecer de mexer, porque senão o chocolate queima. Tá bom? Agora eu vou dar uma picada nele e mostro para vocês. Olha só, já ralei, praticamente ralei, né? Cortei com a saca, bem pequenininho. Tá bom? Aqui tem exatamente 300 gramas de chocolate. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês no micro-ondas. Olha só, 5 segundos. Tá bom, meninas? Vou colocar aqui para fazer. Já mostro para vocês. Ó, meninas. Agora vai mexendo. Como tem bastante, eu coloquei 5 segundos, mas não fez nem cócega, né? Aí eu coloquei mais 15, tá bom? Aí agora mexe um pouquinho e bora lá de novo. Mais uns 5 minutos. Ó, meninas. Como tá demorando um pouco para dar o ponto, eu de vez que colocar mais 5 segundos, eu vou colocar 10 segundos. Talvez derrete mais rápido, tá bom? Ó, acabei de tirar do micro-ondas. Tá ótimo. Agora é só misturar, não precisa mais. Ao total, ficou 25 segundos no micro-ondas. Para chegar nesse ponto. Agora é só mexer bem. Eu vou mexer aqui e já volto com os copinhos, mostrando para vocês como fazer. Vamos fazer a montagem das trufas. Ó, já separei alguns copinhos. Olha aqui, tem mais. Cada copinho desse, eu vou dar um picote na ponta. Com a tesoura. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu pego os copinhos e faço um picote. Ó. Só um. Em todos os copinhos. Para ficar mais fácil quando você for tirar, desenformar. Vou fazer em todos. Aí a gente faz o que? Coloca. Ó, meninas. Não precisa encher o copinho todo. Vai rodando. Chocolate. É só tirar o excesso. Ó. Deixa escorrer o excesso. Ó. Vou fazer mais um. Aí eu vou colocar na geladeira. E vou deixar 15... É 15 minutos. Tá? Até ele endurecer. E depois a gente vai voltar para fazer mais um... Coloco, fazer mais um banho nele. Para ele não ficar muito fino. O copinho. Ó. Ó, meninas. Eu vou fazer só mais esse, tá? Muito simples. Olha, já se passaram 15 minutos. Agora eu vou fazer mais uma vez. Vou dar mais um banho de chocolate. Olha só como ficou. Olha, meninas. Já ficaram 15 minutos na geladeira. Agora eu vou colocar mais uma camada de chocolate. Aí eu vou voltar para a geladeira de novo. Tá bom? Olha, meninas. Vou dar mais uma camadinha. Vou fazer em todos. Para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou fazer em todos. Aí eu volto mostrando para vocês com recheio. Tá bom? Olha só. Já tirei da geladeira. A primeira etapa ficou 15 segundos. A segunda mais 15. Agora eu vou colocar o recheio. Ó, o recheio já tá pronto. Já tá frio. Não pode ser quente. Porque senão derrete. Ó. Um tanto assim, ó. É o suficiente. Ó, meninas. O recheio já tá pronto. Os copinhos também. Aqui eu vou colocar um tanto assim, ó. O suficiente. Porque depois eu vou colocar uma camadinha de chocolate por cima. Vou colocar em todos. Essa trufa fica muito gostosa. E é muito fácil de fazer. Você pode fazer para a festa. Fica muito bom. E não dá trabalho. É uma coisa muito rápida, ó. Se for fazer para vender. Você pode caprichar no recheio. Fazer outros sabores. É muito prático. Aí eu venho, ó. Nos copinhos. Faço uma camadinha de chocolate por cima. Seria a tampinha, né? Que vai levar para a geladeira de novo. Para gelar. Deixa eu espalhar mais um pouquinho. O recheio. Vai ficar mais fácil para poder colocar a cobertura. Então, é assim. Eu vou fazer em todos. E mostro para vocês. Olha, meninas. Se passaram 15 minutos. Agora eu vou desenformar para vocês. Tá bom? Ó, meninas. Vou mostrar para vocês como tirar a copinha. É muito fácil. Ó. Lembra que lá no começo eu fiz um picote. Nos copinhos. Ó. Ó, meninas. Eu vou mostrar para vocês. Vou cortar. Depois você desenforma todos. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês dentro. Ó. Ó. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha meninas, renderam 11 trufas. Essas aqui foram que eu cortei pra vocês verem o recheio por dentro. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá um joinha. Pra que todos os vídeos que eu fizer, vocês consigam visualizar. Tá bom? Então, agradeço. Beijos.